Não, você não entendeu errado. O STF, o Supremo Tribunal Federal, o Guardião Máximo da Constituição, o símbolo maior da justiça brasileira, é composto inteiramente por nomeações políticas. Isso. O presidente que está no poder simplesmente escolhe você para ser ministro do STF. Não, não tem concurso público também. Mas é claro que também são escolhidos os melhores juízes do Brasil. Na verdade, não. Você nem precisa ser juiz para se tornar ministro do STF. Na verdade, você pode até ter sido reprovado duas vezes na prova da OAB e ser um advogado medíocre. Basta que você seja amigo do presidente ou tenha sido advogado do partido. É mais ou menos como um The Voice Brasil, mas aí você tira o pessoal que entende de música e coloca como jurado o seu tio que canta bêbado no karaokê. Ou o seu amigo que tinha uma banda com você no ensino médio e que hoje é, sei lá, taxista. E essas pessoas vão julgar se você canta bem ou não. Os maiores guardiões da Constituição são ex-advogados de partido, amigos íntimos de políticos. Você já notou que até poucos anos atrás nem se ouvia falar sobre o STF? A gente bem sabia que ele existia. Claro. Ele convergia e se alinhava perfeitamente com a corrupção da máquina estatal. Era uma orquestra tocando em harmonia com os desmandos do Estado. Deixa eu adivinhar aqui. Você começou a ouvir sobre o STF na mesma época que começou a ouvir também sobre... A Lava Jato, não é? Claro. Quando o público começou a reclamar que você cantava mal, o seu tio bêbado do karaokê começou a espernear. À medida que a corrupção foi sendo denunciada, principalmente através da Lava Jato, os nossos queridos ministros também começaram a espernear. Há uma conta que eles precisam pagar por terem chegado até lá. Eles devem favores. E os políticos agiotas do nosso país sempre sabem como cobrar. Então você começou a assistir Gilmar Mendes soltando corruptos, Ricardo Lewandowski mandando prender quem critica o STF, Alexandre de Moraes censurando sites como a revista Cruzoé e o Antagonista. Quem serão os próximos censurados? Até quando a nossa voz vai poder ser ouvida? A sua liberdade de expressão está em jogo. Depois de ficar sem voz, não adianta tentar gritar.